Fala pessoal do Pipocas, aqui é o Thiago Muniz e agora a seguir vocês vão ver uma entrevista muito legal com a Marcella Cartacho que é a atriz protagonista de Pacarrete, que é um filme nacional que vai estrear agora nos cinemas na semana que vem a entrevista tá muito legal, foi uma entrevista super exclusiva que ela deu pra gente falando sobre todo o processo do filme destrinchando o filme, então convido vocês a assistir e é isso aí Então Marcella, é uma honra ter você aqui com a gente, a gente fica muito feliz, Pacarrete é um filme que eu assisti e eu amei demais então é muito legal ter você aqui, a gente poder divulgar e destrinchar um pouco o filme eu acho legal a gente começar a destrinchar o filme pelo início, assim, como tudo começou eu sei que a Pacarrete foi uma personagem que ela existiu de verdade, né, na cidade de Russas ela é baseada ali numa personagem real, mas como foi que você se envolveu no projeto? Como você conheceu, né, o filme? Quando você lê o roteiro, você sentiu, tipo, eu preciso fazer essa personagem eu acho que vai ficar incrível e tudo mais e uma dúvida também que eu tava, uma curiosidade é, você tava desde o início já cotada pro filme como é que foi que você entrou no projeto? O Alan, quando ele terminou, o Alan Deberton, que dirige um filme ele, na época, ele tava escrevendo o primeiro curta dele, Doce de Coco e quando ele começou a realizar o curta, aí ele me convidou pra preparar o elenco porque era sonha e ele ia também apresentar dois personagens novos, né, no Doce de Coco que era lá de Russas e ele foi filmar lá em Russas, né, ele é apaixonado por esse lugar e tudo, toda a arte ele quer levar pra lá, ele já tem festival lá, já dirigiu dois projetos lá e aí eu fui nessa primeira leva, né, de Alan, fazendo esse primeiro curta dele que chama Doce de Coco, e aí um dia a gente passando pela praça, lá em Russas ele disse, olha, Marcelia, meu primeiro longa-metragem vai ser sobre um personagem daqui um personagem lendário, que se chama Pacarrete ela é uma louca da cidade, todo mundo trata ela como louca, ela tem uma vassoura que ela dança na cidade, e ele começou a falar um pouco do personagem ali que ela era uma bailarina e tudo mais, aí isso se passaram 12 anos, né, e pronto eu nunca imaginava que o Alan ia realmente escrever esse longa-metragem, viver muitas outras coisas e ele também, né, e aí quando foi um dia, aí Alan disse, Marcelia, a gente vai conseguir o dinheiro e aí a gente vai começar a pré-produção do filme aí eu disse, massa, e aí, como é que vai ser? aí ele disse, então, eu estou ainda fazendo, escrevendo o roteiro, né, preparando esse roteiro mas eu quero que você venha aqui pra casa, e aí a gente vai começar os trabalhos aí quando ele começou a me falar do personagem, porque o personagem era essa mulher excêntrica que era uma bailarina, é a frente do seu tempo, uma bailarina culta, clássica, né e que ela tocava piano, e ela já era uma bailarina, já tinha nome e tudo foi professora lá em Fortaleza, e ela também falava um pouco de francês e ela era uma mulher, assim, extremamente sofisticada e eu fiquei, mas Alan, eu nunca fiz balé na vida, nem quando criança eu não tenho nem ideia, não sei nem, sabe, aí ele, não, venha pra cá aí viajei, passei nove horas dentro do ônibus, quando eu cheguei lá em Fortaleza aí ele já me apresentou um casal de bailarinos que iam me preparar, né, pra poder fazer a pacarrete depois ele logo começou, arranjou um professor de piano e uma professora de francês, né pra me aprender algumas palavras no francês, as que eu ia usar no filme e aí, Alan, comecei a fazer, comecei, né, e depois eu, quando comecei os primeiros passos de balé eu já comecei a ficar doente, né, porque, apesar de ser, os movimentos lentos, né mas cada vez que você fazia, o seu corpo reagia e doía, e eu ficando mais magra, né e eu fazendo, abrindo aquela coreografia que eu ia fazer no filme e como não bastava, eram duas coreografias, né, da abertura e do final do filme e aí, dessas aulas, eu acordava às cinco horas da manhã, me preparava pra começar às sete horas né, essa jornada de trabalho aí, quando foi um determinado momento, que eu já tinha superado a primeira semana e, 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 né, as coisas estavam indo aí, Alan disse, não, a Pacarrete, ela não tem essa voz normal de Marcela Cartacho ela, entendeu, ela tem uma voz uma voz dela tem que ser expressiva, tem que ser, né, é um personagem que vai ter que ser expressiva ela é protagonista aí, eu enlouqueci, eu disse, pronto, agora lascou, né, porque, é, tem um bocado de coisas que eu tenho que dominar e, além de que, ainda tem a interpretação, né, ainda tem que dar o molho nisso tudo né, aí, eu fui na segunda semana, aí, é, nesse preparativo do balé e tudo mais, dessas, dessas coisas aí, quando, ele disse, olha, você vai pra Chupessoa, porque aí, sonha, a exercita vai entrar na história vai ter um preparador pra vocês, né, e esse preparador vai pra Chupessoa, os bailarins vão ficar duas semanas lá e esse preparador vai ficar duas semanas também aí, pronto, aí, vim pra cá, cheguei aqui, imediatamente, entrei numa aula de, pra iniciar o balé pra eu não perder o que eu já tinha ganhado, né, e era tudo à base de remédio que era pra poder dar conta desse personagem aí, eu sei, menino, que começou essa jornada aqui, João Pessoa aí, fiquei duas semanas e depois entrou o Cristiano Duvô, né, que é um especialista, assim, em interpretação um grande preparador de elenco que, na primeira semana, ele me pegava sozinha, né, e foi aí que eu fui me acalmando mais, né, com relação a esse personagem porque eu tinha traçado um esquema, né, de eu vou viver hoje, tudo que tem pra viver e vai ser assim, amanhã é amanhã, depois é depois porque se eu pensar no todo, eu não vou dar conta, eu vou ficar louca, né, vou ficar a pacarrete vai assumir a personalidade de São Paulo, a pacarrete, né aí, pronto, aí eu vivia a primeira semana com o Cristiano também ele pegava, pra não perder a coisa da coreografia, as coreografias ele, toda a vida que iniciava esse processo de trabalho eu tinha que fazer as duas coreografias sozinha, né, pra me manter na ponta e eram duas coreografias super energéticas, né, que uma era lenta, mas a outra era a pacarrete com a vassoura louca na terra, né aí eu sei que, na segunda semana, já, o negócio já ficava mais intenso porque chegava Soia, Zezita e o roteiro, né, que a gente já tava se preparando em cima do roteiro, em cima das interpretações e que foi muito lindo, assim, porque foi muita conversa foi, a gente pegou, é poucas cenas pra trabalhar mas a gente pegou o universo dessas mulheres muito profundamente, sabe Zezita lá com as suas dificuldades, porque tinha que ficar presa na cadeira de roda Maria, né, Maria que tinha que dar um ritmo pra pacarrete reagir, né que era a Soia Lina e a gente foi brincando em cima disso, brincando e eu já conhecia a Soia, porque Soia é minha vida de infância nós tivemos o Grupo Terra juntos, né, desde criança, desde Cajazeiras que a gente tava nesse movimento, né e depois a Zezita, que eu já ia conhecendo, porque trabalhei um pouco no Velho Chico com ela e a gente foi montando esse personagem aí depois, é, é, ficou, né, de se trabalhar eu em casa, eu andava de pacarrete o dia inteiro pra fazer comida, pra fazer tudo, ela dormia com a sapatilha, já tava desmaiada na cama quando ia ver já pronta pro outro dia, com a mesma roupa pra poder não dispersar nenhum momento, né, porque eu já tinha feito assim, traçado um esquema que eu aprendi com a Suzana Amaral Suzana Amaral, ela me disse, olha, concentração, observação, memória da emoção, memória corpórea, caracterização e ritmo mas só que a caracterização é você, é, viver, assim, emprestar sua alma, seu trabalho, seu corpo, teu personagem e aí eu já tinha, é, conquistado assim, muita coisa e agora eu tinha que segurar a tal da voz o tempo todo, que era pra poder, não perder o ritmo eu só podia sair dessa história quando o filme terminasse e foi assim que a gente passou esse processo de trabalho nossa, muito excepcional aí depois a gente, eu viajei pra Rússia, né, pra poder a gente começar a se ir mais aí eu disse, Alain, aí comecei chegando lá em Rússia, eu peguei mais uma semana, né, de bailarinha de intensidade, que era pra poder não perder a... aí Alain fez, não, primeiro a gente vai começar nas coreografias porque você já tá quente, nas coreografias é, pra depois a gente mergulhar no personagem, né, pra você ficar mais à vontade de trabalhar as interpretações porque é uma interpretação que não é uma coisa simples não é uma mulher do dia a dia, né, uma mulher cêntrica uma mulher elétrica uma mulher que mudava o mundo constantemente e aí a gente foi também vivendo esse lado solar da Pacarrete né, quando a gente tava fazendo quando chegou, por exemplo, o primeiro dia da maquiadora, né, que a Alain me apresentou e essa é a maquiadora que vai, né, trabalhar com a gente que ela era, foi a maquiadora de Bacurau também a Thaís Vale e aí a Thaís, ela precisou de quatro horas pra montar a Pacarrete né, e a Pacarrete, ela depois de montada, que a gente foi fazer o teste do personagem aí chegou a Cris Garrido que fez uma pesquisa aí em cima daquela bailarina alemã que é a Ana Pavlova né, todo figurino toda pesquisa em cima desse personagem e todas as roupas francesas o gesto dela de como ela ia estar de como ela ia... não é porque depois que você veste a roupa veste o figurino, veste tudo aí você se transforma né aí não sai mais, né aí começaram a ver esse personagem aí o primeiro dia de filmagem foi lá no teatro José de Alain de Peca vivendo essa primeira grande coreografia que foi o final do filme aí depois a gente desceu pra Rússia quando eu cheguei em Rússia eu morri pro cemitério fui lá conversar com a Pacarrete né, e me deu força a ela, fiz que eu tava representando ela e que ela ia pro mundo né, e que ela me desse força, energia me inspirasse pra que eu pudesse viver e ser essa grande transformação um personagem contando a história dela sem viver, ela nem fez flores e me joguei em Rússia sim né, e a gente desceu lá pra Rússia né, e aí a gente começou logo na abertura do filme e a cidade ficou empolvorosa porque era em frente à praça principal da cidade e do lado tinha uma loja bem famosa que era um tipo Casas Pernambucana não me lembro o nome agora da loja mas era uma loja assim que vendia muitas roupas tecidos, sapatos tinha um varejão enorme e ficou esses dias um pouco prejudicada né, porque durante as filmagens tinha que ter silêncio e ninguém podia passar a Pacarrete tava lá varrendo a calçada varrendo a calçada né, e a cidade enlouqueceu né, assim com a gente lá que a gente invadiu a cidade invadiu os locais e pediu silêncio e tudo e Nenói foi um processo assim a coisa mais linda do mundo aí depois foi chegando o elenco foi chegando o Maria e a gente e Zezita né, porque os três personagens juntos ali formam uma família muito linda a Maria representa a cidade né, que traz e leva as coisas a Chiquinha ali presa naquela cadeira de roda né e a Pacarrete enlouquecida né, os dias solarem dela e ela apaixonada lá por Miguel e transava e transava como é e transava pra lá e pra cá é entre a casa de Miguel entre a venda entre a praça né e a casa dela e os meninos jogavam pedra nela chateava ela batia as costas nela menino olha, foi muito incrível foi uma experiência assim ó, inesquecível foi um desafio muito grande e o Alan apostou o diretor assim você vai fazer você vai fazer lindamente a gente consegue ver bastante isso mesmo nas cenas assim que você realmente emergiu na personagem e viveu ela e cara, é sensacional assim a atuação tá tá perfeita e a gente tá indo pro finalzinho é em 85 você ganhou o Urso de Prata né no Festival de Berlim esse ano você ganhou o Kikito de Melhor Atriz Poupa Carrete então acho que ninguém é melhor do que você pra deixar uma mensagem ali pro pessoal que tá começando agora tá tentando resistir no meio desse cinema né que tá passando por tanta turbulência e assim se você pudesse voltar na na sua carreira quando você começou a fazer cinema um conselho que você daria pra si mesma e que serve pro pessoal que tá começando hoje em dia olha é comece a a enxergar né a cultura muito cedo comece a ler comece a estudar comece a a observar outras pessoas observar a nossa sociedade né o que tá acontecendo mas isso assim olha eu vou dizer uma coisa quando eu comecei a fazer teatro lá em Cajazeiras né junto com Sonia Nanego Everaldo Luiz Carlos junto com muitas outras pessoas que a gente conheceu lá em Cajazeiras a gente começou a fazer peças infantis né começou a fazer shows imitar outros artistas né e depois a gente começou a sentir necessidade de escrever os nossos próprios textos né e aí a gente falava sobre o misticismo religioso sobre a prostituição sobre a miséria sobre seca barraco e eram crianças que enxergavam essas questões sociais né e os adultos eles ficavam enlouquecidos com a gente né porque a gente já mexia com a classe trabalhadora né tava revolucionando né e eu acho assim que tem que ser por aí quando você não vê o Boulos da vida você vê quando você vê por exemplo o depoimento do pai da mãe de Boulos né que dizia que ele que era o representante de classe que ele queria todas as coisas que ele já tinha um entendimento social quando com 11 anos de idade já tinha um desejo do que ele realmente queria ser né que ele queria um Brasil melhor queriam que as pessoas vivessem melhor queriam que outras crianças fossem como ele que estudasse né pra poder ajudar a sociedade a ser melhor né então eu acho que é isso que tem que acontecer né a gente tem que realmente estudar tem que realmente conhecer outras coisas começar logo a sonhar com o que realmente quer e começar a investir nisso aí né eu comecei a sonhar quando era criança né que eu era atriz que eu gostava de atriz tal que eu gostava né e imitava eu quando criança imitava o Silvio Brinto porque eu achava o máximo imitava o Silvio Brinto quebrava o espelho fazia meu show né e era o grupo da gente a gente fazia tudo a gente fazia jogo de luz com as latas de leite mil então a minha infância foi assim uma criatividade muito grande eu não sei como é que vai ser essa nova geração né que vai ter acesso a essas imagens ou se elas vão ficar só recebendo ou vão também interagir com essas imagens né porque a televisão ela a gente ficava assim de boca aberta assistindo tudo que aí devia né e a internet já dá uma já tem ali um teclado né pra gente já descobrir algumas coisas né então eu acho que é isso né e você se descobrir seja lá em que profissão for se for médico né se for empresário né se for e aqui eu acho que tem e Pacarrete é um dos filmes assim que mostra que a gente tem muitas possibilidades né e a possibilidade de Pacarrete era arte né ela sonhava com a arte queria levar a arte no lugar dela lá pra russas né queria levar o balé que não tinha né queria que que a prefeitura bancasse um espaço pras pessoas representar pras pessoas se apresentarem né mostrar os seus produtos lá né então eu acho que a Pacarrete tem muitas camadas né e a gente também na vida temos muitas camadas eu acho que é você escolher uma coisa e desenvolver ela até você acabar todas as possibilidades né e o estudo é um caminho pra isso Célia perfeito maravilhosa e é exatamente isso as pessoas começam a usar a internet pra fazer o bem né pra agregar valor ao mundo que a gente vive então é exatamente isso e você falou bem né Pacarrete é um filme que fala sobre arte e cultura de uma forma muito bonita então e você é uma artista enfim os artistas no nosso país hoje em dia é a resistência então imensamente muito obrigado pelo filme muito obrigado por estar aqui com a gente parabéns pelo sucesso parabéns pelo Kikito parabéns pelo filme ele é muito sensível vou deixar pra você convidar as pessoas pra ir assistir o filme então é o filme ele foi pra 40 festivais no Brasil no Brasil e no mundo ele ganhou 27 prêmios ele foi um mimo pra crítica com a crítica a crítica foi um mimo pra Pacarrete e o público que tem assistido também né então a gente super agradece venham assistir venham se emocionar com esse trabalho com esse projeto o nosso projeto ele ele foi tão grandioso né que o personagem representa tudo que tem ali dentro o diretor representa a maquiagem representa o figurino representa a fotografia representa o som né então o projeto assim que ficou completo ficou redondo e ele ainda traz essa mensagem né de que a gente tem que resistir a arte a gente tem que resistir como pessoa né a gente tem que resistir como ser humano né respeitando uns aos outros e ter o cuidado quando for para o cinema leve máscara se protejam fique distante um dos outros infelizmente a gente não pode encher a sala e ficar todo mundo juntinho juntinho ali torrindo brincando e se emocionando com o filme né mas aos poucos a gente vai retomar essas coisas e essa pandemia ela vai passar e vai deixar nós seres humanos seres humanos vivenciar essa terra e vamos salvar o planeta vamos salvar a natureza salvar os animais vamos lutar principalmente é uma história de mulher eu convido as mulheres para ir para o cinema para se verem né porque a pacarrete ela é como você tem uma tia é uma tia que é pacarrete tem um momento que a gente é pacarrete então pacarrete é um estado de espírito né que todas as pessoas eu tenho que ficar com ela né sendo ele sendo ela sendo uma pessoa sendo uma profissão sendo o que for né e depois eu quero que vocês comentem pacarrete tem lá como é que diz o site né lá o perfil do Instagram também a gente vai botar no vídeo mas ajude aí pacarrete tem esse site vocês podem comentar lá que a gente vai adorar ler e saber as impressões que vocês têm né sobre esse trabalho estamos aí sou paraibana Alain Cearense o filme é 100% do Nordeste vamos embora verdade a gente do Pipocas também super recomenda o filme a gente já pôde assistir é um filme muito sensível é bem o que você disse tem bastante luta feminina é uma uma personagem humana que a gente identifica em diversas outras pessoas e assim acho que vai ficar no coração das pessoas para sempre então a gente também indica e é isso Marcélia muito obrigado foi uma honra te receber aqui no Pipocas sinta-se à vontade para voltar sempre que quiser e é isso um beijo enorme um beijo enorme um coraçãozão pro Pipoca aí olha pro lado do cinema muito bom Diego no gato obrigada obrigado